É o MC2F mandando sem simpatia Agora eu vou mandar o medley pras maravilhas Vem, vem Renatinha, daquele jeitinho Desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, vai, daquele jeitinho Vem, Thaísa, vem, Thaísa, vem, vem desse jeitinho Desce, Thaísa, no quadradinho Rebola, Thaísa, no quadradinho Que que é, Thaísa, no quadradinho Tipo assim, ó, tipo assim, ó Essa é a nova do 2F, eu fiz 4 e fiz pra ela Vem brincar com a Carol e se esconde na casa dela Esconde, esconde, esconde nela Se esconde na casa dela Esconde, esconde, esconde nela Vem lá na casa dela Vem a Rafa, ela e a Kate Vem cheia de malícia Para na posição E faz meu acetinho na pista Faz meu acetinho na pista, vai Faz meu acetinho na pista Daquele jeitinho É o MC2F mandando sem simpatia Agora eu vou mandar o medley pras maravilhas Vem, vem, Renatinha Daquele jeitinho Desce no macetinho Sobe no macetinho Desce no macetinho Vai, naquele jeitinho Vem, Thaísa, vem, Thaísa Vem, vem desse jeitinho Desce, Thaísa, no quadradinho Rebola, Thaísa, no quadradinho Que que é, Thaísa, no quadradinho Tipo assim, ó, tipo assim, ó Essa é a nova do 2F, eu fiz 4 e fiz pra ela Vem brincar com a Carol e se esconde na casa dela Esconde, esconde, esconde nela Se esconde na casa dela Esconde, esconde, esconde nela Vem lá na casa dela Vem a Rafa, ela e a Kate Bem cheia de malícia Para na posição E faz o macetinho na pista Faz o macetinho na pista Vai, faz o macetinho na pista Daquele jeitinho